Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo do quadro Dicas Rápidas aí para vocês. E dessa vez com uma dica para projetistas fora do comum que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Todo mundo já precisou de um sistema de bombeamento de água para fazer, por exemplo, um sistema de irrigação para a sua hortinha na sua casa ou para um sistema de envasamento no projeto de TCC, uma esteira levando potinhos com a bombinha enchendo lá com líquido ou para fazer um barquinho, galera. Por exemplo, já ter um propulsorzinho, uma bombinha de água pronta para poder tocar o seu barquinho para ele ir bem rápido. Eu usava muito isso quando era criança. Eu achava fantástico pela acessibilidade. E hoje eu vou te mostrar como conseguir não uma, mas sim duas bombas. Uma com bastante pressão e a outra nem tanto. Mas as duas dá para ser usada para fazer os seus projetos. A gente está falando de peças utilizadas em carro. As bombinhas do carro que jogam água no para-brisa e também a bomba do sistema de injeção de combustível que fica lá dentro do tanque. Como são peças de carro, você acha praticamente em qualquer lugar. Você pode comprar nova pelo Mercado Livre ou você pode ir em sucatas e pegar usado praticamente de graça ou muitas vezes de graça. Então vem comigo que eu vou mostrar como tirar essa bomba de um Mustang V8. Chega mais aqui. Paco de bolacha para vocês. Olha só galera como que é o sistema desse Renault Logan 1.0. Não é o V8 infelizmente, mas é 1.0. Dá para se virar aqui. Nós temos muitas coisas para falar sobre um sistema de um carro. Desde o motor até o sistema de injeção, toda a parte eletrônica de embarcado. Só que hoje a gente vai focar nas bombinhas. Sabe quando o para-brisa está sujo e o seu pai liga a bombinha de água para jogar água no para-brisa para poder limpar? Então é essa bombinha que fica localizada bem aqui. Esse daqui é o reservatório onde põe a água. E aqui tem uma bombinha para poder fazer esse serviço. No Renault Logan fica um pouquinho mais difícil de tirar. Não é tão difícil. Em outros carros fica mais ou menos desse jeito aqui. Só que eu vou pedir para vocês não se confundirem. Porque esse é o reservatório de gasolina que auxilia na partida fria. Olha só, ali também tem uma bombinha. Só que essa bombinha é específica para gasolina. Não que você não possa utilizá-la para água em seus projetos. Só que vai durar um pouquinho menos. A gente está mostrando aqui em um carro, galera. Mas a intenção é que você vá em um ferro velho buscar ou compre na internet. Que vai custar em torno de R$20, às vezes R$25 essa bomba. No Renault fica mais escondido. Eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou girar essa travinha aqui. Depois eu vou puxar para cima. Caiu a travinha aqui. Mas é só pôr de volta. Olha só a nossa bombinha de água que você pode encontrar em carros no ferro velho ou já no ferro velho removida. Ela pega a água do reservatório, puxa lá por baixo e manda por essa mangueirinha até esses bicos de injeção. São dois que molham para a brisa. Agora, galera, eu vou forçar essa travinha para cima para soltar o fio. Essa bombinha aqui, ela vai desencaixar mais de lado, puxando para cá. Normalmente é para cima só, mas essa é de lado. E depois você dá uma mexidinha que ela vai sair. Aí. E depois, só desencaixar a mangueirinha aqui. Ela tem até uma aranhinha aqui. E olha só a nossa bombinha, galera. Entra a água por aqui e sai por aqui. Nós já vamos ligar ela. E aqui nós temos uma outra bomba que fica dentro do tanque do combustível do carro. Ela serve para bombear diesel, gasolina ou álcool. A água entra por aqui e sai por aqui. Em comparação com essa, esta bomba aqui, ela tem muito mais pressão. Essa daqui fica meio difícil de desmontar, né? Que tem que tirar a bomba do carro e tudo mais. E a ideia não é fazer isso com o carro que funciona. Então vocês vão numa oficina que trabalha com injeção eletrônica. Normalmente eles têm umas bombinhas dessas usadas que ainda funcionam. Ou no ferro velho, desmontando um carro que não funciona mais. Então vamos lá ver elas funcionando. Então pessoal, o que nós temos aqui? Um balde d'água e uma bateria de moto 12 volts. Você pode ligar uma de carro 12 volts. Ou uma fonte 12 volts, a fonte que você tiver na sua bancada. Uma ideia legal é uma fonte de computador, sabe? 12 volts para ligar essa bombinha. E a gente vai comparar as diferenças e aprender a ligar elas. É bem simples, não tem segredo nenhum. Para a gente poder ligar nossa bombinha, existem uns modelos meio diferentes dessa. Dá uma olhada nessa imagem dessa bombinha que você encontra em outros carros populares. Essa daí, por exemplo, o pininho dela de saída de água já sai para frente. Então essa seria melhor para fazer um barquinho. Pois você coloca o pino inferior na água e você já tem o pino saindo na perpendicular para jogar água para trás. Essa do Renault é um pouco mais frescurenta, né? Ela joga água para cima, inclusive. E nessa daí que você acabou de ver, ela vem marcado qual que é o positivo e o negativo. Já nessa daqui não. Mas tem um jeito bem legal de descobrir. Você está vendo esses dois terminaizinhos aqui? Para ligar ela, a gente vai usar uma garrinha de jacaré. Mas Marlon, qual que é o positivo e o negativo? O positivo e o negativo você vai acertar quando ela jogar água mais de longe. Quer ver? Eu vou ligar aqui de forma aleatória. Cuidado para não dar um curto ali dentro. Liga bem bonitinho. Agora eu vou ligar, galera. Demora um pouquinho para sair, mas daí sai. Vocês estão vendo a altura, galera? Vamos ver se nós conseguimos inverter e fazer ir mais longe. Vou inverter então o positivo pelo negativo. Aqui na bateria mesmo. Olha lá. Olha como o jato ficou mais potente. Então esse é o certo do positivo e negativo. Ou seja, nós temos que inverter aqui. Já que invertido jogou o jato mais longe. Pronto. Agora é só ligar certinho o vermelho aqui. Vamos fazer um teste de pressão, galera. Olha só. Eu vou tampar aqui. Ela é bem forte, tá? Então para fazer um barquinho, olha ela debaixo d'água. Com toda certeza, se você pegar um caninho e desviar essa água, você consegue fazer um barquinho bem legal. Outro projeto que eu lembrei que dá para fazer e que eu não falei no começo, sabe aquelas fontes que ficam jogando água de forma infinita, né? Tem um recipiente. Essas bombinhas são ideais para fazer isso. Mais uma dica para vocês. Agora vamos testar a pressão dessa outra bomba de injeção que é bem maior. Essa bomba aqui já vem marcado o fio vermelho sendo positivo e o preto negativo. Então eu vou ligar aqui o positivo e o negativo. A gente mantém essa parte debaixo d'água. Vamos ver. Vou ligar ela agora, galera. Às vezes pode demorar um pouquinho, olha. Olha só a altura que ela joga água. Essa bomba aqui, às vezes, pode jogar um pouquinho menos de água que a outra. Só que um barquinho seria mais potente com essa bombinha. E ela dá muita pressão também. Vamos ver o teste de pressão aqui. Agora eu vou ligar, galera. Bora ver. Vou tentar tampar. Essa bomba dá uma pressão grande. Como vocês podem observar, está jogando até na parede lá. E eu quase que não consigo tampar ela. Se eu tento tampar, ela gera muita pressão. Então, galera. Vocês viram que de um carro dá para tirar duas bombas para fazer projetos bem legais. Agora eu vou montar de novo no carro, a bomba que eu utilizei. E lembre-se. No ferro velho, na internet, você acha essas bombas de uma forma bem barata. Fica a dica. Se gostaram, se inscreva no canal. Curte e compartilhe esse vídeo aí para a gente. Lembre-se dos nossos produtos. Nós temos a CNC, temos os cursos de eletrônica aqui que são muito legais. E um abraço. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Low.